E essa, gente, será a primeira eleição na história do Brasil com medidas de biossegurança, né? São vários protocolos para evitar o contágio do novo coronavírus. E uma das medidas é o uso da máscara. Vamos acompanhar agora na reportagem do Israel Espíndola. Os três lagoenses vão às urnas neste domingo para escolher o prefeito, vice-prefeito e vereadores. Neste ano, ao contrário do modelo tradicional, a campanha eleitoral sem o corpo a corpo, por conta da pandemia do novo coronavírus, foi bem diferente. E no dia do voto, mais medidas de biossegurança para evitar a contaminação da Covid-19. Eu estou na escola Elson Lott Rigo, aqui no Jardim Oiti, onde estão localizadas seis zonas eleitorais. No dia 15, o Tribunal Regional Eleitoral deixará marcado para manter o distanciamento. Vale lembrar que também no dia da eleição não pode haver aglomeração. Assim que o eleitor chegar até a sala de aula, ele irá votar. Na hora do voto, o eleitor precisa lembrar de três itens. Da máscara, da caneta e de um documento com foto. Haverá álcool em gel para higienização e assim poder votar tranquilamente. Os protocolos de segurança da eleição é o mesmo que as pessoas que nós estamos fazendo desde quando foi declarada a situação global de pandemia pela OMS. O Supremo Tribunal Federal declarou no início da pandemia que competiria aos estados e municípios a adoção da questão do que pode funcionar ou não e a questão dos protocolos de segurança. Protocolos de segurança que são eficazes contra a Covid, distanciamento social, a questão evitar aglomeração e utilização constante do álcool gel. Então, isso será utilizado no local de votação. Se a pessoa não tiver máscara, ela não vai adentrar. É o protocolo de segurança. Segundo, próximo ao local de votação já vai ter o distanciamento social. Um metro e meio, dois metro, ocorrerá a marcação no chão. E dentro do local de votação, álcool gel em abundância. A pessoa chega lá para higienizar as suas mãos, ela terá o álcool gel à disposição para higienizar as suas mãos. Depois, na hora que ela vai na urna votar, depois a urna será também higienizada. Aí, quando ela sair, se ela quiser, também será fornecido álcool gel. Vale ressaltar para os eleitores que irão justificar o voto, deve ser apenas pelo e-título. As zonas eleitorais estarão abertas para a votação a partir das 7 horas da manhã e vai até as 17 horas.